Eu vou conversar agora com a Ana Clara Duarte, ela é atleta número um do Brasil atualmente. Ela esteve essa semana aqui na Dumont Tênis fazendo um trabalho de preparação para jogar os próximos torneios, inclusive o Qualify do S-Open, agora no final de agosto. Ela vai dar uma palavrinha aí pra gente. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer, foi realmente uma semana muito produtiva, todo mundo me recebeu de braços abertos aqui na Dumont Tênis. Eu de verdade fiquei muito, muito feliz e com certeza foi a melhor preparação que eu podia estar tendo para disputar agora o Challenger de Campos do Jordão na segunda-feira. E também, se tudo é certo, para o Qualify do S-Open em agosto. E de verdade eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Eu fiquei muito feliz, foi uma semana muito produtiva, melhorei muito. De segunda-feira para hoje, que é sexta-feira, no final da semana, alguma perna dolorida, mas melhor sentimento do que esse não tem. E realmente eu achei que eu evolui bastante. É isso aí, obrigado Clarinha, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Espero que você consiga alcançar os objetivos aí que você vai procurar aí nas próximas semanas, sucesso aí na tua carreira. Espero que você volte e aqui vai estar sempre aberto a você. Ah, muito obrigada, de verdade. Eu acho que eu volto em breve sim, viu? Tá jóia, valeu, um abraço. Tchau.